Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com novidades sobre Digimon. Então a gente teve um monte de coisas novas que aconteceram recentemente e eu quero trazer tudo isso pra vocês através desse vídeo. Então vamos começar? Vambora! Então a primeira novidade pessoal tem a ver com os jogos online de Digimon, né? Então primeiramente com o Digimon Masters. Lá no dia 1º de abril eles fizeram meio que uma brincadeira falando que o jogo seria remasterizado com gráficos melhores e coisas do tipo. Mas daí depois de um tempo descobriu-se que não era uma brincadeira. Realmente Digimon Masters vai sofrer um grande update, uma grande atualização onde eles vão mexer graficamente no jogo, talvez em algumas outras coisas. Então se você gosta de jogar Digimon Masters, isso provavelmente é uma notícia muito boa, né? Graficamente o jogo vai melhorar bastante. Mas daí a gente tem mais uma novidade sobre jogos online de Digimon, onde a própria Movie Games que tem a ver com jogos como Digimon Masters está produzindo outro jogo online de Digimon chamado Digimon Super Rumble, né? E esse jogo aparentemente vai ser bem diferente do Digimon Masters, vai ter a jogabilidade diferente, vai ser focado aparentemente principalmente em Digimon Adventure inicialmente pelo menos, né? Porém os protagonistas não são digias escolhidos de que se tem conhecimento. Aparentemente a gente vai ver alguns Digias escolhidos como o Tite, por exemplo, mas dá pra perceber que o jogador vai ter personagens novos, né? Originais que ele vai poder controlar. Mas fora isso os Digimons estão lá, dá pra gente perceber que os modelos 3D que eles estão usando nesse jogo novo são os mesmos do Digimon Masters, porém graficamente muito melhores. Então a gente teve inclusive um trailer pra isso que foi lançado hoje e eu vou deixar o link pra esse trailer na descrição desse vídeo, então checa o trailer aí pra vocês darem uma olhada e daí terem suas próprias opiniões sobre esse novo jogo online. Então notícias muito boas pra aqueles que gostam de jogos online de Digimon. A segunda novidade são sobre as miniaturas de Digimon, né? A gente teve algumas novas que foram anunciadas recentemente, então pra aqueles que gostam de colecionar essas coisas, são notícias boas. Em primeiro lugar, pra coleção de figuras Shodo, né? De Digimon, que são figuras um pouco mais baratas, um pouco mais simples de Digimon, a gente teve anunciado o Metal Greymon e o Ergarurumon, né? Nos modos alternativos novos pra esses dois Digimons. Então bem legal aí, vão entrar pra coleção. Quem gosta desses dois Digimons, bem legal. E também uma nova Figuarts de Digimon pro Imperial Dramon. Então dá pra perceber que é o Imperial Dramon modo guerreiro, né? Tá até com o canhão e tudo mais. Então muito legal aí. São figuras bem interessantes pra Digimons que já ganharam muitas figuras, inclusive. Então pra aqueles que são colecionadores, essas são notícias muito boas. E a próxima novidade tem a ver com DigiNave. Então, pra quem não sabe, DigiNave são eventos online que Digimon faz pra apresentar coisas novas sobre Digimon em vários tipos diferentes. A gente pode ver novidades pra anime, pra mangás, pra jogos, etc, etc. E eles anunciaram um novo DigiNave que vai passar no dia 18 de junho. Então, se você gosta de acompanhar novidades sobre Digimon, DigiNave é o melhor lugar pra isso, provavelmente. Então a gente pode esperar, pelo menos, algumas boas novidades neste dia, com certeza. E a próxima novidade é provavelmente uma das melhores desse vídeo, com certeza. Tem a ver com jogos de Digimon no geral. E também tem a ver com Digimon Survive, que é um jogo que eu sei que muitos de vocês estão aguardando, tanto quanto eu, né? Então, o que acontece, pessoal, é que um tempo atrás, a Bandai, do nada, abriu um novo site focado em jogos de videogame de Digimon. Então, o link pra esse site vai estar na descrição desse vídeo também, se você quiser checar por você mesmo, né? Acontece que nesse site, que é bem interessante eles terem aberto um site só pra isso, tem uma lista com todos os jogos de Digimon que foram lançados desde o começo, lá no começo mesmo da franquia, até agora, né? Então, bem legal você ver toda a linha do tempo com todos os jogos de Digimon lá. Dá pra você saber quais são, quais você ainda não jogou, bem legal. Mas daí, principalmente lá em cima, a gente vê Digimon Survive com data pra ser lançado ainda em 2021. Então, super legal isso. Quer dizer que o jogo ainda não foi adiado mais ainda, né? Então, o que é muito bom, né? A gente pode esperar ainda esse jogo pra esse ano, provavelmente. E, além disso, dá pra gente esperar novidades pra esse jogo logo, logo. Talvez, na E3, né? A gente vai ver muitas novidades pra jogos nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, eu imagino que talvez a gente veja novidades sobre jogos de Digimon aí, nesses eventos, o que é muito legal. Então, com certeza, muita coisa boa. Uma coisa que eu pensei é que, talvez, por eles estarem mostrando todos esses jogos de Digimon nesse novo site que eles abriram, sem motivo algum, aparentemente, é porque eles pretendem trazer esses jogos de volta de alguma forma, vai saber, né? Mas, pelo menos, Digimon Survive, a gente sabe que ainda está a caminho e vai ser um jogo muito legal. E agora, novidades sobre o jogo de cartas oficial de Digimon. Então, duas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, a gente teve, finalmente, o lançamento do BT6, né? A parte 6 do lançamento de cartas oficiais lá no Japão. Então, são cartas muito incríveis mesmo, vocês vão estar vendo algumas dessas cartas sendo apresentadas pra vocês aí no vídeo agora, né? São cartas muito bonitas, como sempre, né? Com muitos Digimons muito legais, né? Então, lá no Japão, todo mundo já está jogando. Enquanto isso, a gente está, se eu não me engano, ainda no BT4 lançado em inglês. Se eu não me engano, é isso, né? Mas, a gente pode esperar que vai chegar lá ainda, né? Mas, daí, então, a gente tem também um booster extra, né? Que vai ser lançado pro jogo de cartas de Digimon. Digimon, onde a gente vai ter algumas cartas, se eu não me engano. Ou, pelo menos, a carta do Wargreymon, né? Que vai ter a arte original desses Digimons. Que é a arte que é usada no reference book, né? No livro de referência oficial de Digimon. Que são artes que foram usadas nas cartas lá do passado, do primeiro jogo de Digimon. Que não é esse que está sendo lançado agora. Então, bem legal que eles estejam fazendo, né? Um extra aí, trazendo essas cartas antigas. Pelo menos, a arte dessas cartas antigas. Então, vão ser cartas baseadas naquelas cartas antigas. Mas, que vão poder ser usadas pra esse novo jogo. Então, super legal aí. É bem nostálgico, com certeza. E, pra aqueles que estão interessados no jogo de cartas oficial de Digimon novo. A gente pode esperar. Que parece que, logo, logo, vai estar chegando no Brasil também. Mas, é isso daí, pessoal. E a próxima novidade tem a ver com o site oficial de Digimon. Digimon, onde na parte de Digimon Profile, a gente teve uma nova atualização. Onde lá, eles ensinam, pra todo mundo que quiser aprender, como você faz pra estar lendo e acompanhando o referência book. O livro oficial de referências de Digimon, né? Basicamente, a Pokédex pra Digimon. A Digidex, né? Então, eles ensinam, passo a passo, o que cada coisa significa, como você faz pra ver e tudo mais, etc. Então, se você estiver interessado em aprender essas coisas, a descobrir como o Digimon Reference Book funciona. Eu vou deixar o link pra esse post do Digimon Profile na descrição desse vídeo também. Tudo bem, galera? Então, tá lá pra vocês. Então, falando um pouco sobre Digimon Tamers agora, né? Onde a gente está no ano de comemoração de 20 anos de aniversário de Digimon Tamers. A gente está tendo algumas coisas lá no Japão, né? Então, principalmente, eles decidiram abrir uma loja, né? Vendendo produtos de Digimon Tamers pra comemoração, com certeza, né? Isso vai ser aberto no dia 25 de junho. Então, obviamente, pra nós vai ser muito difícil estar comprando essas coisas. Mas se você consegue fazer isso, se você consegue exportar e tudo mais, eu acho muito legal, com certeza. Então, eles vão ter várias coisas diferentes pra serem compradas, baseadas em Digimon Tamers, o que é bem legal. Então, todo mundo que é fã de Digimon Tamers, se você, mais uma vez, pode comprar essas coisas, eu acho que é super, super legal, com certeza. A lista de produtos ainda vai ser totalmente revelada, aparentemente, mas tem alguns que a gente já tem em imagem, que é essa imagem que vocês estão vendo aí no vídeo, com certeza. Então, super legal aí saber que eles estão dando ainda mais suporte pra Digimon Tamers nesse aniversário, né? Além disso, aparentemente, a gente vai ver logo, logo, mais uma trama aí de Digimon Tamers que tá sendo desenvolvida pelo produtor original, né, da série Digimon Tamers, que aparentemente vai ser trazida em forma de áudio apenas, né? Então, bem legal aí mais coisas oficiais pra história de Digimon Tamers que a gente pode esperar pro futuro. E por último, e não menos importante de forma alguma, a gente teve muitas atualizações pro reference book, pro livro de referência oficial de Digimon, com vários Digimons novos, muitos Digimons antigos também, que nunca tinham ganhado perfil e finalmente ganharam. Então, com certeza, esse ano tá sendo muito incrível pra essas atualizações em Digimon, super legal, com certeza. Eles estão vendo potencial de Digimon, ainda bem. Então, começando, vou mostrar pra vocês um por um. A gente teve o Burpmon, o Gold no Memon, o Black King no Memon, o Kulumon, o Shoutmon X4K, o Gladmon, o Atama Decatmon, o Mini Decatmon, o Yo-Yo-Mon, o Kodokugumon, o Kodokugumon, o Treyumon Warm, e o Great King Tsukamon. Então, todos esses Digimons foram adicionados, pessoal. O que quer dizer que agora, graças a isso, eles vão aparecer em outras coisas, de outras formas, dentro da franquia Digimon, muito mais vezes, né? O que é bem legal, com certeza. Então, dá pra gente esperar coisas muito incríveis pro futuro de Digimon. Então, Digi Escolhidos, o que vocês acharam de todas essas notícias, novidades sobre Digimon? Por favor, deixem suas opiniões sobre cada uma delas, de quais vocês gostaram mais também, aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixe um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.